Deus do céu, ele me ama. Não, Sérgio, tenho outra coisa para fazer. Sérgio. Diga. Seu pai não tem coragem de dizer, mas negaram o empréstimo para a fazenda. Outro dos seus sonhos que fica frustrado, não é, papai? Sérgio, eu pensei... Seu pai faz o que pode e até mais. Ele já está bem grandinho para tantas besteiras. Não era nenhuma besteira. Deve obter primeiro o empréstimo e depois fazer os planos. E agora? Vamos nos dedicar ao gado. A demanda já temos uma boa quantidade. Só temos que engordá-lo. Uma vez se dedicou ao gado, papai, e perdeu até a camisa. É que o gado ficou doente. Você, como eu, não está apto para nenhum negócio. E a propósito, eu continuo sem dinheiro. Não tenho nem para comprar um remédio para minha mulher. Me desculpe, mas nós não temos culpa por você ter se casado sem dinheiro. Antes eu enviava sua mesada religiosamente. Aquilo tudo que me mandava. E agora nem isso. Você conseguiu irritar o seu pai? Não me diga. E eu? Fale em quem gastou o dinheiro da hipoteca. Na fazenda. Há muitas despesas. Sim, justificativas não vão faltar. Perfecta, leve o café para minha esposa no quarto. Não estou aqui para servir nenhuma outra senhora que não seja a que me contratou. O que foi que você disse? O que escutou? Sérgio, você e Marimar constituem uma outra família. Perfecta não tem obrigação. Além disso, o senhor já reclamou que não a trato bem. Porque é a verdade. Pois procure alguém que seja de seu agrado. Sabe que eu tenho direito a tudo que tem nesta casa? Mas não a meus serviços. Mas se não tiver criada para minha mulher, ninguém terá também. Então será como quiser, senhor. Isso não, Sérgio. Já chega de impertinências. Esta casa de seus pais, na qual agora moro e mando. Tanto você quanto essa moça são dois estranhos aqui. Graças a minha generosidade e para não criar problemas com seu pai, eu aceitei que trouxesse para esta casa uma mulher quase da sarjeta. Peça ao seu pai que venda a fazenda ou venda você mesmo. Ou faça o que bem quiser. Mas comigo não se meta, entendeu? Mostre bem as suas garras, Angélica. Chega, eu já disse! Está bem, Marimar e eu iremos embora. Mas você tem de deixar esta fazenda vazia para que possa ser vendida. E logo sairemos todos daqui ao mesmo tempo. Isso nós veremos, Sérgio. Se quiser briga, vai ter briga! Mas o que houve? O seu filho me insultou. O que você fez, Angélica, diga! Angélica é uma miserável. Tão miserável como você, papai! Sérgio! Os dois são os miseráveis. Miseráveis e ladrões. Os dois são os ladrões! O que disse está dito e não vou voltar atrás. A máscara de vocês caiu na minha frente. Não esqueçam! Sérgio! Sérgio! Ai, coração! Você me trouxe o café da manhã! Sim, menina. Seu marido pediu para eu trazer. Como é que está esse pé? É, não está doendo tanto, mas o inchaço não quer passar. Pobrezinha. Vem, tome o seu café. Faz para cá, coração, porque eu estou com uma fome danada. Em que posso servi-la, senhora? Quero que de agora em diante se encarregue de atender essa menina no que ela precisar. Aconteceu alguma coisa? É para evitar aborrecimentos. Sérgio não quis que eu descesse para tomar café. Ele é muito mandão. Que você fará bem e não metê-lo em fofoca. Eu? Em que fofoca eu meti o Sérgio? É, você, hipócrita! Deve ter dito alguma coisa de perfeita. Não. Você deve ter se queixado por ela não querer servi-la. Mas escuta bem, Marimar. Perfeita não tem obrigação de atender você em nada! Mas eu não pedi nada a ela. Bem, senhora. Tome seu café, porque senão vai esfriar. Não, não quero. Já perdi a fome. Sabe de uma coisa, Marimar? Desde que você chegou a esta casa, não tivemos um momento de paz. Se não gosta daqui, volte para sua choupana. Eu quero ver se Sérgio vai com você. Porque esta é a minha casa, ouviu bem? É a minha casa! Vamos esquecer tudo. Você concorda? Eu disse coisas muito duras. Palavras provocadas pela sua raiva. Esqueça. Está bem, papai. O que faremos? Quero contar os bois que temos. Então vamos. Ah, não liga não, menina. O que ela quer é que você vá embora para ficar com toda a casa outra vez. Mas você não pode ir. Ah, vamos. Toma o seu café. Não. Não, coração. Eu não quero de verdade. Bem, eu vou deixar aí para você comer quando tiver passado o sufoco. Não vá embora, não. Não me deixe aqui sozinha. Menina, tenho que preparar a comida. Nurma, descanse. Não deixe que lhe metam medo. Não escute o que eles dizem, porque depois botam em você a culpa de tudo. Mas eu não faço nada por mal. Ah, menina. Você nunca ouviu dizer que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Nesta casa você é a parte mais fraca da corda. Eu deixei me levar pela raiva. E não é assim que vamos nos livrar dessa maldita morta de fome. Porque se a tratarmos como vítima, Sérgio a defenderá ainda mais. Eu faço tudo o que a senhora me ordenar, dora Angélica. Eu acho que devo pedir perdão, mesmo que tenha que me humilhar. Mas, senhora... E se eu fizer isso, você tem que ser menos intransigente, perfeita? A senhora quer dizer que eu... Não, isso é que não! Está bem, está bem. Não se desculpe com ela. Mas quando Sérgio estiver presente, deve ser amável e atenciosa com a imunda. É que me incomoda ter que servir quem é muito menos do que eu. E o que posso dizer? Tenho que conviver com ela, apresentá-la, suportá-la junto a mim como se fosse igual. Eu sei. Na verdade, entendo. É uma situação terrível para a senhora. Mas vale a pena se sacrificar para tirá-la definitivamente desta casa. Vejo que por mal não será possível. Será um processo muito lento e muito ruim para todos. Teremos que suportar, perfeita. Teremos que lutar. E eu estou disposta. Se trata da minha felicidade, da felicidade do meu marido e do meu filho. Como é chato ficar trancada. Se o Sérgio viesse... Quem é? Eu, Marimã. Posso entrar? Pode, Angélica. Entra. Como você está, Marimã? Acho que estou melhorzinha. Não se preocupe. Com o seu pé não ouvi nada. Em alguns dias estará correndo por aí. Marimã. Eu vim aqui pedir... que você me perdoe. Sabe, eu estou grávida. E por qualquer coisa eu me irrito. Agora há pouco eu disse grosserias, não foi? Coitadinha. Estou tão sem graça com você. Não se preocupe. É que as coisas que acontecem nesta casa deixam todo mundo de mau humor. Ainda mais pela falta de dinheiro. O Sérgio também está irritado por isso? Está, ele também. Todos. Mas você não tomou seu café, Marimã. Não, é que eu fiquei triste e... Eu compreendo. Claro. Não consegue entender o que acontece, né? Olha, Marimã. Eu quero ser para você como... como uma irmã. Obrigada, Angélica. Eu quero ajudá-la em tudo. Mas o Sérgio não gosta de mim. Não acredita na minha sinceridade. E... Isso me enche de amargura. Porque ele é o filho do meu marido. E é como um irmão para mim. Assim como você. Agora você é como minha irmã, Marimã. Deseja alguma coisa? Não. Bom, não sei. Sérgio quer que eu fique o dia inteiro com o pé para cima para não inchar mais. Bom, se o Sérgio quer isso, você tem que obedecer. Sérgio tem um gênio difícil. Você já viu como ele é, né? E, na verdade, eu tenho muito medo dele. Como eu já disse, quando ele se irrita, ele se transforma num louco capaz de matar. Não. Não fala isso. Não diz nada para ele, Marimã. Para o Sérgio não se pode falar nada que ele não goste. Não. Eu não vou dizer nada. Nadinha, nadinha. Espere aqui. Eu vou avisar a menina, tá bem? Pode entrar. Ah, senhor. Aquela mulher está com ela. O avô da dona Mari Mari está aí. Ele quer vê-la. O avô? Deixa ele entrar. Manda entrar. Eu quero vê-lo. Deixa ele entrar. Mas é claro, coração. Deixa o avô de Marimar entrar. Sim, senhora. Vou te deixar à soja com ele, para que possa ficar à vontade. Entre, seu Chico. Sua neta está esperando. Muito obrigado. Vamos, Pulguento. Vamos, vem. Entre, senhor. Pode entrar. Obrigado. Papão! Pulguento vem também. Vem cá, vem. 52 vacas, papai. Uma boa quantidade. Algumas delas são boas para a cria. Com dois bons reprodutores, podemos aumentar a quantidade. E onde estão esses dois touros? Vamos alugar, filho. Então vamos começar o quanto antes, papai. Sabe que eu estou precisando de dinheiro. Ah... Primeiro temos que preparar os pastos e o curral. Nós podemos dar forragem, papai. O pasto não cresce de um dia para o outro. A forragem é muito cara. Não há ninguém que venda fiado? É que eu tenho contas sem pagar da outra vez que trabalhei com o gado. E não pude liquidá-las. Papai, por que o senhor insiste tanto em ser fazendeiro, se o senhor não tem jeito para isso? Olha, Sérgio, eu prometo que na primeira oportunidade que tiver, eu compro a parte que te pertence e fico com a fazenda. Mas por favor, tem que me dar tempo. Ontem nem sua avó nem eu conseguimos dormir pensando no seu pé. Como está, filha? Está um tantinho assim melhor, papai Chico. Sérgio estava me curando. Ah... Você deve estar... Gostando muito deste casarão. Ah, eu estou. Mas eu acho que eu queria mesmo ela estar lá na chopana com o Sérgio. E eu? Fui chutado para esse canteio, é? E com o pulguento também. E a marcha. Você está louca, filha? Ai, é que eu sou muito moleca para viver tão bem assim, vovô. E aqui sabe que eu me sinto meio afetada, vovô? Meio, meio trancada. Claro. Você vivia como os passarinhos, voando para onde bem queria. E agora tem seu marido a quem respeitar. Olha, não pode deixar o pulguento aqui comigo? E acha que deixam ele ficar? Bom, se eu pedir para o Sérgio, eu acho que ele deixa ele ficar. Assim eu não fico tão sozinha quando ele for para o campo com o pai dele. Ai, pulguento! Eu vou ficar com você. Oi, Angélica. Oi. Ah, já vi que está melhor. E já vi também que seu cachorro vai ficar morando aqui com a gente. Sérgio me deu permissão. Isso, essa perua reclamar! Além do mais, pulguento não incomoda. Ele é muito obediente e ele fica deitadinho lá na porta do quarto toda noite. Sem chiar. É, mas ele que não se aproxime de mim, porque eu sou alérgica a cães. E eu sou alérgico a gente metida besta. Sérgio! O que faz aqui? Você ainda não melhorou. Não? Olha só, não está mais doendo. Nem está mais inchado. Amanhã eu vou tirar esses panos. Por que agora você está sempre chateado, Sérgio? Não é com você, Marimã. Eu não gosto de ver você chateado. É que eu não consigo evitar. Será que você quer ir embora da fazenda? Vai embora e me abandonar? De onde tirou isso? Eu... eu acho, né? Tem gente botando essas ideias na sua cabeça. Não, ninguém. Mas eu não posso voltar para a casa dos meus avós porque... porque eu estou casada. Não se preocupe, eu não vou embora daqui. Sérgio, sabia que... que a Angélica vai ter um nenenzinho? Sim, eu sei. Eu queria também ter um neném. Só para... para mim. Acha que um filho é um brinquedo? Mas é claro que não. Como é que pode ser um brinquedo? Os bebês são de carne e osso e... e os brinquedos não. Um menininho... e uma menininha sua e minha. E acha que saberia criá-lo? Claro que sim. Até os animais sabem criar os filhotes. Como é que eu não ia saber criar o meu nenenzinho? É, tem razão. Tomara que Deus nos mande um logo, né? E depois outro, outro, outro e outro. Você acha que dois é muito, é? Demais. Não se preocupa não, amor. Porque a gente só vai ter quantos Deus quiser mandar, não é? Sabe de uma coisa, Sérgio? Eu acho que a Angélica quer que você vá embora... e que você me abandone aqui. Eu já imaginava. Por isso você me perguntou. Mas se é isso que a Angélica quer, não vai conseguir. Eu vou acabar te amando muito. Com todos os seus defeitos, você é muito melhor do que as outras. Muito melhor. Temos que arrumar um quarto para mim, irmã. Vai ter que ser qualquer outro, porque o de hóspedes... A senhora já sabe. Sim, está ocupado com a imunda. Mas aqui quartos é o que tem de sobra. Ai, estou muito contente e perfeita. Com Antonieta esta casa se encherá de alegria. Sua irmã é muito simpática. Sim, ela é encantadora. E agora seremos duas contra eles. O que quer dizer, senhora? Que a minha irmã Antonieta me ajudará a tirar daqui o Sérgio e aquela garota imunda. Tomara que o Sérgio não reclame nada com a Angélica. Senão vai pensar que eu andei fofocando. Ai, quem é isso, Pugento? Tudo está dando volta. Estou tontinha. Vem neném por aí. Ai. Eu sinto muito, mas é impossível. Eu prometo que com o primeiro dinheiro que receber, pago imediatamente. Foi eu mesmo que seu pai disse não sei quantas vezes. E eu caí mais de uma vez. E ainda estou esperando o pagamento. Bem, mas eu não sou meu pai. Você tem fama pior do que a dele. Dizem aqui no povoado que você gastou tudo em festas e viagens. E é por isso que a fazenda está como está. Todos falam sem saber. Isso não é verdade. Eu já disse, é impossível. E quer que eu te dê um conselho? Nem perca tempo indo falar com os outros comerciantes de forragem que tem no povoado. Todos vão te dar a mesma resposta. Porque não há ninguém a quem seu pai não deva dinheiro. Era só o que nos faltava. Sua irmã Antonieta vir nos visitar. Isso é para me deixar louco. Será que só o seu filho e a mulher dele podem ficar aqui? Você sabe que isso é contra a minha vontade. É apenas eventual transitório. Isso não vai acabar nunca. Não tem mais remédio. Mas avise a sua irmã que não se meta no que não deve, por favor. Para evitar mais problemas. Minha irmã Antonieta é muito educada e muito fina. Sim, sim, sim. Pode ser muito fina, mas tira do sério até o espacato. E aqui as coisas não estão boas para se atiçar fogo. Por aqui o fogo vai arder. Por aqui o fogo vai se atingir. Por aqui o fogo vai se atingir. Mas, Angélica... Se o seu filho não gostar, ele que vai morar na choupana da esposa dele. Você sabe que meu filho tem direito a metade de tudo que tem aqui. Por favor, não esqueça isso, Angélica. Já estou pensada de ouvir você dizer isso. Na minha parte pode vender o que ele tem por direito e que vai embora daqui. E você sabe muito bem disso. Não quero perder o meu filho com tanto aborrecimento. Por favor, Angélica. Por favor, não se altere. É verdade. Pode adoecer. Pense em nosso filho antes de mais nada. Como se fosse fácil. Sabia que vem uma visita aqui na fazenda? É uma moça, irmã da Angélica. Se chama Antonieta. Ela só que faltava. Por que está sério e triste, Sérgio? Será que está se arrependendo de ter se casado comigo? De ter me trazido para cá? Você não quer ir para a casa dos meus avós? Lá ninguém vai nos dizer nada, nem vão brigar com a gente. Mas quem consegue viver num lugar daqueles, Marimar? Eu vivi lá e os meus avós também. Você não vivia. Vegetava. Não entendi. É... Bem, você não vai entender. É uma coisa complicada. Sérgio, eu te amo muito e se você gosta de mim, nada mais importa. É que eu não tenho dinheiro. Dá pra me entender? Nem um centavo. Pesa muito a vida que eu tenho levado até agora, Marimar. Eu fui um extravagante, um desorganizado. Se eu tivesse ficado aqui sempre, talvez esta fazenda tivesse prosperado, porque papai não passa de um iludido. Sempre pensando em grandes negócios que nunca dão resultado. Não se preocupe, Sérgio. É que eu não quero dinheiro. Não faz falta pra nada. Você não tem que me comprar nada. A única coisa que eu quero de você é seu amor. Você foi a melhor coisa que eu conheci em minha vida. Pelo menos a mais pura. Sua inocência é inconcebível. Eu não te mereço, Marimar. Não te mereço. Sérgio. E se a gente tiver um filhinho? Não. Isso não. Você não quer ter um filho? Não diga isso nem brincando. Seria uma coisa horrível, uma coisa que eu não me perdoaria nunca. Por que, Sérgio? Um filho seu e meu, pra amar muito? Pra te chamar de papai e me chamar de mamãe? Cala a boca, Marimar! Cale-se! Não sabe o que está dizendo. Deus nos livre de ter um filho nestas condições. Então a gente não vai ter um filhinho? Por enquanto, não. Mais à frente, quando... Quando a vida melhorar. Não! Desculpe, amor. O que é que eu te fiz? É que eu queria um filhinho pra mim, Sérgio. Eu quero um filhinho pra mim. Acho que eu vou pagá-lo. Não, não. Não, não, não. Não há mais. Não quero. Não quero. Não, não quero. Não, não. Para mim, Sérgio, não. Estava louca para vir. Me fale do casamento do Sérgio. Estou morrendo de curiosidade. Esse casamento é um verdadeiro desastre. Posso contar com você para me ajudar? Ajudar em quê? Depois falamos disso. Bom, mas onde ela está? Eu quero conhecê-la. Deve estar na choupana com os avós. Vai visitá-los com frequência. Só tem avós? Só. E são tão selvagens quanto ela. Não exagerou nisso, Angélica. É mesmo como me contou por telefone. Você vai descobrir por si mesma. Por acaso, Sérgio ficou louco? Se não está, falta bem pouco. Eu vou ficar no quarto de hóspedes, como sempre? Não. Ele está sendo ocupado pelos recém-casados. Então, qual preparou para mim? O que fica junto ao meu. Ficou muito bom. É o que eu espero. Porque eu vim passar uma boa temporada com vocês. Ah, que bom, querida. Só que perdi as esperanças de prender o Sérgio. Que pena, ele é tão bonito. Mas esse casamento não vai durar muito. Parabéns por ter se casado, Sérgio. Vejo que enfim usou a cabeça. Sabe, eu invejo a sua esposa. A propósito, estou louca para conhecê-la. Imagino que a Angélica já deve ter falado sobre ela. Falou, mas não acredito. Por que não ia gostar de uma primitiva? É o que eu digo. Os primitivos têm seus encantos. Eu não duvido. Não há nada mais bonito do que a natureza. Você se casaria com um camponês para ficar mais perto da natureza? Depende da aparência e do porte que tiver esse camponês. O mal é que infelizmente temos costumes tão diferentes dos camponeses e as pessoas da cidade. Mesmo assim, há exceções. Suponho que Marimar seja uma delas. Com certeza. A proposta, onde está? Na casa dos avós. Já virá, não seja impaciente. Acho que não vai causar uma boa impressão. Espero que me agrade. Ah, você estava aqui com o Sérgio. Não sabia que já haviam se cumprimentado. Estamos combinando para passar momentos muito divertidos. Sérgio é boêmico e eu também. Por isso, eu conto com ele para irmos nos divertir à noite no litoral. Antonieta, Sérgio está recém-casado. Isso não impedirá de me acompanhar. Não é verdade, Sérgio? Não é verdade que vamos nos divertir muito? Ótimo, Roberto. Está tudo em ordem. E tem isto. O que é? É a cópia que o tabelião me entregou do seu Novo Testamento. No qual nomei herdeira universal a sua filha. Muito bom, Roberto. Muito bom. Obrigado. Está expondo Sérgio a um problema, Antonieta. A mulher dele... A minha mulher é de poucas palavras. Se você baixou a cabeça para uma camponesa... E se se deixou prender pelo casamento, por algum motivo foi. É, eu diria que foi por simples criancice. Não, não acredito. Sérgio é inteligente demais para isso. Tenho certeza de que, com tudo que podem dizer dela, a moça vale. Boa tarde. Eu já estou de volta. Ela... Ela é sua esposa? Sim, Antonieta. Esta é minha esposa. Cumprimente, Marimar. É Antonieta, a irmã de Angélica. Oi. Oi? A cara de uma é o focinho da outra. Tenho que reconhecer que é linda. Uma beleza rudimentar, é claro. Bem, Marimar e eu vamos nos retirar. Nos vemos na sala na hora do almoço. Vamos, Marimar? Vamos. Vai daqui, seu vira-lata. Sai! Vira-lata é sua avó. Este cachorro é tão desagradável quanto a dona. Você não tem nada para dizer? Não, Muto. Eu quero observar primeiro. Por que está zangada? Por nada. Não tenho nada. Não gostou da Antonieta? Por quê? Agora vamos comer na mesa com todos. Não. É melhor eu comer aqui. Vai comer conosco. E vai procurar se comportar o melhor possível. Põe os sapatos. Não quero ver você descalça. É que eu não sei comer na mesa como vocês comem. Repare em mim e faça o que eu fizer. Sem ficar nervosa, hein? Será a única maneira de ir aprendendo. Mas é que eu vou ficar com vergonha dessa moça. Antonieta é da família, não se preocupe. Estavam esperando a gente? Claro. Não está vendo? Sente-se. Lavou as mãos, Marimar? Umas cinco vezes, desde que eu me levantei da cama. Estou falando agora, para se sentar à mesa. Não, agora não. Anda, vá lavá-las. Está bom, está bom. Senta aqui, Sérgio. Prova. Como antes. Não se lembra? Não, não se lembra. Pensei que eu estava em outros lugares. Visitando muitos museus, teatros. Não sei. Não vai ficar com você, Antonieta. Por que você não diz? Por que você não vai ficar visitando cassinos... No carro de carros? Eu sei. Eu sei que sua vida foi agitada. Talvez por isso tenha procurado a doce paz da natureza. Mas, Sérgio, não ficará muito tempo na fazenda. Quem te disse isso? Conhecemos você, Sérgio. Pensam que me conhecem, que não é a mesma coisa. Não lembra das conversas que tínhamos a respeito de suas aventuras? O ser humano muda. Mas você não mudou muito. Mas o que essa maluca fez? Marimar. Marimar. Oh, costeñita soy. Costeñita. Cuando lo quise yo. Sí, senhor. Por revancha me enamorou. Y el mar que todo y todo me dio como ola se lo llevou. Marimar. Marimar. Cuando manda el corazón. Siempre, siempre manda el amor. Marimar. 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 Cuando manda el corazón. Siempre, siempre manda el amor. Marimar. Que pasó? Marimar. Y la tristeza. Ayyy. Cuando manda el corazón. Siempre, siempre manda el amor. için uma